Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos conhecer os dubladores dos principais personagens da série clássica do X-Men. Foi assim que o robô encontrou. Professor X, será que o governo está tramando contra os mutantes? Não. A agência de controle dos mutantes é uma organização particular. Sim galerinha, recentemente foi divulgado o primeiro trailer dublado do X-Men, 97 se eu não me engano, que obviamente é uma recriação da clássica série animada dos X-Men, que nos Estados Unidos recebeu o nome de X-Men Animated Series. E aqui no Brasil, obviamente, essa série tem uma dublagem muito marcante, principalmente porque tem vozes que seguiram ao longo de vários tempos, dublando os principais personagens do X-Men. E hoje nós vamos conhecer a dublagem da primeira série do X-Men, da série animada lá dos anos 90, que é essa série que se popularizou tanto. Mas antes, obviamente, eu queria pedir para você ir atrás de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito, e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para vocês. Ah, e vale lembrar que como tem muito personagem, que tem vários dubladores, tem uns 5, 6 personagens que tem 4 dubladores diferentes, obviamente eu vou ter que fazer aquele molde do quem dubla, onde eu não falo de outros trabalhos dos dubladores, obviamente para poder mostrar para vocês o máximo da dublagem dessa produção. E vamos começar como nós sempre começamos, que é pela parte da produção. A dublagem da série animada clássica dos X-Men foi realizada nos saudosos estúdios da Ebert Richards, e contou com a direção do Mario Monjardim e da Ilka Pinheiro. Beleza, vamos começar a falar dos personagens, obviamente começando pelo mentor dos X-Men, que é o Professor Xavier. E ele teve o seu áudio original sendo feito pelo Cedric Smith. No Brasil, o Professor Xavier teve 2 dubladores ao longo dessa animação. Na verdade, ele teve um dublador principal, e um dublador que dublou ele em duas situações. O dublador principal dele, obviamente, é o Zack Snyder, que dublou ele na primeira, segunda, terceira e quarta temporada. O outro dublador que ele teve foi o Carlos Cedil, que dublou ele na quinta temporada dos episódios 9 ao 14. Falamos do Professor Xavier, agora temos que falar da mutante mais poderosa, obviamente a Jean Grey, que teve o seu áudio original sendo feito pela Catherine Disher. No Brasil, ela só teve uma dubladora, que obviamente foi a Sylvia Salusty. Espere um instante, aqueles monitores estavam ligados. É a garota, Jean. Está tentando escapar. Falamos da Jean Grey, agora vamos falar dele, um dos X-Men mais queridos, que é o Wolverine. E o Logan teve o seu áudio original sendo feito pelo Cattle Dude. No Brasil, ele teve dois dubladores. Na verdade, ele teve um dublador principal, que foi o saudoso Isaac Bardavi, que o dublou na primeira e na segunda temporada, e do primeiro episódio até o décimo episódio da terceira temporada. E depois, ele foi dublado pelo Francisco José, que dublou ele a partir do décimo primeiro episódio da terceira temporada. Chega. Você perdeu. O jogo acabou pra você. Jubileu! Pare! Aonde você pensa que vai? Agora vamos falar de outro X-Men importante, que é o Scott Summers, o Ciclope, que teve o seu áudio original sendo feito pelo Norm Spencer, No Brasil, o Ciclope teve três dubladores. O primeiro dublador dele, que dublou ele na primeira temporada, foi o Newton Valério. Depois, nós tivemos o Dário de Castro, que dublou ele na segunda, terceira e na quarta temporada. E também dublou na quinta temporada até o oitavo episódio. E do oitavo episódio até o final, quem o dublou foi o Hélio Ribeiro. Estamos prontos para ir, professor. Tem certeza de que não quer ir conosco? Você mesmo disse que talvez não haja problemas em Genosha. Além do mais, eu tenho muitas outras coisas a fazer. Agora vamos falar de uma personagem mulher importante da trama, que é a Tempestade, que teve o seu áudio original sendo feito por duas atrizes. Primeiro foi pela Yona Morris e depois pela Alison Smith. No Brasil, ela só teve uma dubladora, que foi a Janie Kelly. Outra personagem mulher bastante importante nessa trama é a Vampira, que teve o seu áudio original sendo feito pela Leron Zane. No Brasil, ela foi dublada pela Taciana Fonseca na primeira temporada. E da segunda temporada em diante, ela foi dublada pela Fernanda Barone. Inclusive, vale lembrar, nesse trailer aí que foi divulgado, né, dessa nova animação, a Fernanda Barone não está dublando a Vampira. E foi motivo de muita reclamação. Mas, enfim, não é o caso aqui da gente comentar sobre isso. Futuramente eu vou falar sobre isso. Eu? Eu, hein? O que que deu nela? Vocês distraem a Tempestade enquanto eu absorvo seus poderes. Isso vai segurar um pouquinho a onda dela. E deixá-la... Outro personagem importante dos X-Men é o Fera, que teve o seu áudio original sendo feito pelo George Booza. No Brasil, o Fera teve dois dubladores. Primeiro, ele foi dublado pelo Leonel Abrantes, que dublou ele na primeira, na segunda e até o décimo episódio da terceira temporada. E depois, dali em diante, ele foi dublado pelo George Vasconcelos. Seria um tanto desconcertante se isto detonasse. Desconcertante ou melhor, provocante. Temos que descobrir um jeito de acalmar, para termos tempo de desfazer a influência ruim de Sauron. Um personagem que é muito querido dos X-Men, fica aqui a curiosidade, é um dos meus favoritos, é o Gambit, que teve o seu áudio original sendo feito pelo Chris Potter e também pelo Tony Daniels. No Brasil, ele teve dois dubladores. Primeiro, ele foi dublado pelo Eduardo Daskar e ele teve um episódio em que ele foi dublado pelo Alfredo Martins, que é um episódio de número nove da quinta temporada. Outro personagem importante que nós temos é a Jubileu, que teve o seu áudio original sendo feito pela Alison Kurt, e no Brasil, ela teve uma dubladora que foi a Yara Rissa. Falamos dos X-Men, agora vamos falar dos vilões, porque a vilania no X-Men é algo impressionante. Vamos começar, obviamente, pelo vilão mais aclamado, que é o Magneto. E o Magneto teve o seu áudio original sendo feito por dois atores americanos, primeiro pelo David Hamblin e depois pelo George Mariner. No Brasil, o Magneto teve um total de quatro dubladores diferentes. Ele, na verdade, foi dublado muito mais por um dublador, mas outros três dubladores trabalharam bastante. O principal dublador do Magneto na animação é, obviamente, o dublador principal do Magneto, que é o José Santa Cruz. Agora vamos falar de um dos grandes vilões do X-Men, que é o Apocalipse, que teve o seu áudio original sendo feito pelo John Colix e pelo James Bandley. No Brasil, o Apocalipse teve um total de quatro dubladores diferentes. Primeiro, ele foi dublado pelo Joaquim Mota, que dublou no nono e no décimo episódio. Depois, o Antônio Patino dublou no sétimo, no oitavo episódio da segunda temporada, no décimo da terceira e no oitavo e no décimo primeiro da quarta temporada. Depois, o Newton Martins dublou ele no sétimo episódio da quarta temporada. E, por fim, o Orlando Drummond dublou ele no décimo episódio da quinta temporada. Como a maioria das pessoas, ela é uma tola, mas tem grandes poderes. Sou tão superior aos mudantes quanto eles usam a você. Destruí o meu sagrado abrigo. Sabe a estratégia. Mas antes, tenho uma missão a cumprir. Exemplo. Meu momento está próximo. Meu amo. Um vilão marcante dos filmes e das produções dos X-Men são os Sentinelas, que tiveram seu dublador. Nos Estados Unidos, o áudio original deles foi feito pelo David Fox. No Brasil, quem dublou o Sentinela foi o André Belissar. Erro de identificação. Objetos inanimados. Iniciar programa de rastreamento. Um dos vilões mais marcantes dessa animação é o Senhor Sinistro, que teve o seu áudio original sendo feito pelo Chris Brinton. E o Senhor Sinistro, assim como o Magneto, teve um total de quatro dubladores diferentes. Na verdade, ele tem um dublador principal e outros três dubladores que dublaram em situações em alguns episódios. O principal dublador dele foi o Luiz Brandão, mas o Senhor Sinistro também foi dublado pelo Orlando Drummond, que o dublou no nono episódio da segunda temporada. Outro dublador que o dublou no caso em dois episódios foi o Antônio Patino, que dublou no primeiro e no segundo episódio da quinta temporada. E por fim, o Mário Cardoso dublou o personagem no décimo segundo episódio da quinta temporada. Eu só preciso agora que vocês chamem seus alunos, professor. Presente, Fran. Sim. Um dia eu pedirei retribuição. E então? Doutor Charles Xavier não está mais com os X-Men. Grande pedido. Eu vou ampliar o sinal da antena. Força total. Professor, está me ouvindo? Professor! Sim, ministro, mas o quê? O Javier tem que te ajudar essa coisa. Excelente. Sinto-me um novo homem. Agora vamos falar de um dos vilões aí que a gente mais curte, que é o Dente de Sabre, que teve o seu áudio original sendo feito pelo Don Franks. No Brasil, Dente de Sabre teve quatro dubladores também. O Dente de Sabre na primeira temporada foi dublado pelo Orlando Drummond, que também o dublou até o terceiro episódio da segunda temporada. Depois, o Hamilton Ricardo dublou Dente de Sabre em dois episódios, que foi no décimo nono da terceira temporada e no nono da quinta temporada. Outro dublador que dublou ele em alguns episódios foi o Guilherme Briggs, que o dublou no nono episódio da quarta temporada, no décimo também da quarta temporada, no décimo sexto da quarta temporada, e por fim, no sexto episódio da quinta temporada. E por fim, o Ricardo Vox dublou ele no décimo terceiro episódio da quarta temporada. Ora, senhor professor Xavier, não existem os Vex-Men. Seu cretino safado. Isso não é jeito de receber um amigo, lobo, depois de tudo o que passamos. Isso aí, Danico. Acorda pra cuspir. Mais um vilão que nós temos é o Henry Peter, que teve o seu áudio original sendo feito pelo Barry Flatman. No Brasil, ele teve três dubladores. O Roberto Macedo dublou ele na primeira temporada inteira, depois ele apareceu em outros dois episódios, onde ele foi dublado no terceiro episódio da quarta temporada pelo Mário Cardoso, e no décimo quarto episódio da quinta temporada pelo saudoso Júlio Chaves. A sua filha tem algum amigo mutante? Reconhece alguma dessas moças? Nós não sabemos muito sobre os amigos dela. Um hostil contra Magneto poderia causar um holocausto nuclear. Acho que eu não sei disso, mas o povo está com medo. Esperando uma ação minha. Professor, o Magneto tem mísseis bem em cima. Ele disse que é só uma defesa. Mas como é que eu posso correr esse risco? Em Londres, 93. Milhões em perdas. Segundo, o asteroide nuclear deles chocando-se com o nosso planeta. Terceiro, guerreiros da liberdade. Mutantes. Arrasam uma cidade da ex-União Soviética. Eu vi... E por fim, vamos terminar esse quem dubla com dois personagens que podem ser considerados vilões, podem ser considerados X-Men, mas são personagens importantes. E vamos começar, obviamente, pela Wanda, que é a feiticeira escalarte, que teve o seu áudio original sendo feito pela Susan Roman e a sua dublagem pela Carla Pompilho. Ver com essa profanação. Estamos aqui para nos vingar por alguém cruzou o seu caminho. E outra personagem que todo mundo curte é Pislok, que teve o seu áudio original sendo feito pela Carrie Tremblay e no Brasil ela foi dublada pela saudosa Nádia Carvalho. O que está procurando? Eu não devo explicações pra gente como você, traidor! Ufa! Então é isso. Esse Fulken Dubla de hoje mostrando pra vocês os dubladores dos principais personagens da série animada clássica dos X-Men. Lembrando que na descrição tem um linkzinho da Dublanet com todos os dubladores que trabalharam nessa produção. Obviamente, alguns personagens não deu pra colocar aqui porque muitos personagens tinham quatro, três dubladores ao longo de toda a produção. Lembrando que vai ser lançado o X-Men 97, que é uma animação que está revivendo essa animação clássica e infelizmente alguns dubladores que estão disponíveis no mercado não vão dublar os seus personagens. O que eu posso dizer pra vocês, que é o que todo mundo sabe, inclusive acho que vai ser o diretor da dublagem, o Sérgio Cantu, revelou. Foram feitos testes, eles obviamente chamaram os dubladores que são os dubladores clássicos do personagem e aí cabe entender porque foi escolhido outros dubladores. Na minha opinião, isso é uma furada, é um erro, é triste você saber disso. Mas enfim, mais pra frente quando a animação for lançada a gente vai, obviamente, se aprofundar mais nisso. O que eu posso dizer é, eu particularmente fiquei bastante feliz com essa nova animação sendo lançada, com a estética antiga e sabendo que o Luiz Feiermota está substituindo o Isaac Bardaví, o saudoso Isaac Bardaví no Wolverine e a dublagem do Luiz Feiermota no Wolverine eu acho muito maneira, principalmente nas animações. Estou trabalhando juntos como uma equipe. Nossa, papai, não cansa de dar sermão. Aqui no canal teve um videozinho recente onde eu mostrei os dubladores do Hugh Jackman, a galeria de dubladores. Então, se você quer saber quem eu acho que vai ser o dublador do Wolverine no Deadpool 3, assista esse vídeo que lá eu dei a minha opinião. Inclusive, no Instagram também falei um dublador por fora que eu acho que também poderia ser. Mas enfim, já estou falando muito, estou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.